Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estou eu aqui no Mercadona a fazer umas comprinhas. Vamos lá que eu vou-vos mostrar como é que ele é. É muito grande. Abriu há pouco tempo aqui na zona de Vila do Conde e é enorme, olhem. Agora vou pegar um carrinho e vou fazer as comprinhas. É grande. Aqui não se põe moeda, meus queridos. Não há moeda para tirar o carro. São livres. As pizzas estão baratas, são R$1,80 a R$2,00. Olhem esta rosca. As pessoas fazem como se fosse uma francesinha. R$2,80, olha. Eu gosto de vir aqui porque aqui tem coisas diferentes. Vamos aqui ao atum. O atum tem este é um euro e este é um euro e este é um euro e dez. Vou levar um. Este é um natural. Este aqui é um natural, que é melhor. Este é um outro. Este já é setif. É 90 cêntimos, olhem. Há vários sabores. De manga, de pêssego. sumola 1,29 pessoal já chegamos já pisamos a nossa comprinha e agora vamos descarregar tudo vamos colocar tudo nas bolsas temos aqui as bolsinhas todas aqui no carro já está tudo dentro das bolsas o carro vai cheio ainda vai algumas coisas ali à frente que não cabe mas já levámos compra para muito tempo e eu gosto de vir aqui ao Mercadona porque o Mercadona faz-me lembrar o supermercado de Andorra que eu vinha ao Mercadona passava à fronteira e vinha à Espanha vou fechar a porta por causa do sol e vinha à Espanha sempre passava à fronteira para vir ao Mercadona Mercadona tem não estou a fazer publicidade atenção meus queridos Mercadona tem bons preços e tem as coisas sempre muito fresquinhas mas gosto de vir ao Mercadona porque tem tudo muito bem organizado e tudo muito fresquinho então como abriu agora este há pouco tempo abriu o que amor? apai há dois ou três meses não este? mais ou menos sim três meses por aí mais ou menos não bom dia olá é assim eu acho que abriu em outubro parece ou novembro já não me lembro mas abriu para aí há dois ou três meses e então nós temos vindo aqui só que eu estava assim um bocadinho na dúvida se deixavam gravar ou não porque há muitos que não deixam pronto e eu estava a tentar vos gravar lá dentro mas não deu muito porque andava lá de dois seguranças de um lado para o outro às vezes podíamos chamar a atenção e eu então não gravei mais lá dentro não deu para gravar mas eu até gostava de vos mostrar como lá em Andorra eu vos mostrava os preços as coisinhas ao princípio eu estava a gravar depois eles apareceram e eu antes que me chamassem a atenção não gravei mais mas agora vou vos mostrar as coisas tenho produtos de boa qualidade gosto de vir aqui pronto são coisas fresquinhas eu adoro vir aqui desde que abriu então venho aqui duas vezes por mês mais ou menos agora também já vou carregada já levo compra já para algum tempo e quando chegar então a casa ao tirar eu já vos mostro os produtos a ver se vocês conhecem a marca a marca branca do mercadona é acendado a marca acendado é tudo marca branca mas são produtos muito bons que eu comprava em Andorra já estou habituada com eles e depois é tem muita coisa que eu não encontrava aqui e agora no mercadona encontro então faz-me lembrar aqueles tempos em quando eu ia às compras em Andorra lá e vivia lá não é então é assim meus queridos vamos para casa porque eu tenho aqui as coisas a descongelar e coisas para ir para o frigorífico e não posso não posso ficar muito tempo fora isto é pertinho da minha casa aqui são 10 minutos de carro nem isso 7 ou 8 minutos de carro tá meus queridos vamos para casa até já meus queridos cheguei a casa já descarreguei algumas coisas já tenho aqui algumas coisas aqui na bancada estão a ver está tudo já coloquei algumas coisas no frigorífico porque já estavam a precisar agora ainda vou colocar estes iogurtes mas eu até vos vou mostrar o preço dos iogurtes estes iogurtes são muito bons são os que eu uso aqui não é porque lá usava os outros e aqui uso estes por usar que tiver são muito caros aqui lá eram mais baratos então uso estes mais baratos só que eu agora eu não estou a ver o preço dos iogurtes os preços não colocam os preços nas coisas e a gente olha como as bananas as bananas eu sei que foi a 90 cêntimos o quilo mas não tem nada aqui é diretamente nós lá não tinham botavam um selo pesavam era diferente aqui não olha vê os pimentos as sacas são muito boas não são de plástico parece silicone mas são eles também que dão a batata a batata doce há duas qualidades de batata doce aqui tem batata doce laranja acho que é batata doce laranja e batata doce amarela olhem bem e são as duas de batata doce estão a ver os iogurtes eu continuo à procura dos iogurtes vamos ver vou procurando uma coisa que eu também achei bem eu falava-vos do tomate frito nos meus vídeos quando estava em Andorra e vocês ai eu nunca vi tomate frito estão a ver como é tomate frito olhem a marca acendado olhem o maradona a fazer barulho acendado quer dizer que são as marcas brancas todas do do marcadona olhem o leite acendado meio gordo também a 48 cêntimos os preços são uns preços razoáveis eu gosto não acho caro eu estou a ver aqui esse encontro os iogurtes que os iogurtes estão a chamar um pouco quer dizer são baratos estes iogurtes acho que são 90 cêntimos mas eu queria confirmar e não encontro tenho várias coisas olhem para isto gastei 200 euros olhem 120 e tal 128 mais 80 e tal eu vim em dois carros meu marido com um e eu com outro e então temos os produtos de limpeza que também são muito bons são jeitosos são muito jeitositos para limpeza olhem o vinagre olhem o vinagre da limpeza que eu também gosto muito de usar este vinagre é para limpeza e depois também temos as azeitonas também são das boas temos os tromocinhos olhem também é marca acendada é muito boa trouxe o meu champuzinho para o meu cãozinho com aloe vera porque ele anda com muita comichão desde que cortou o pelinho então eu tive que trazer este que é mais calmante para não lhe dar tanta comichão porque ele está sempre a coçar-se com as unhas e eu não quero trouxe este shampoo o que está muito barato também são os condimentos escondimentos mas é tudo marca acendada meus queridos tudo marca acendada olha trouxe vários um de cada que eu uso muitos condimentos os ovos também também estão baratos só que eu para estar aqui a dizer-vos o preço de um a um eu perdi a muito tempo e então mas tem bom preço é isso que eu queria dizer deixem o maradona gritar está como um tolo maradona pois é meus queridos trouxe muita coisa como bem temos que procurar bem a natas a massa trouxe uma massa nova olhem uma massa nova que eu não tinha visto olhem o tempo deste tempo de cozidura 8 a 9 minutos estão a ver esta massa esta massa é nova nunca tinha visto eu usava esta e uso não é esta que é parecida os espirais mas esta é diferente e trouxe as coisinhas para o meu cãozinho olhem os sequitos de dental para ele tenho que tratar bem do bichinho olhem olhem isto é uma guloseia minha quando ele se porta bem a doule o atum natural também estava barato por isso é assim meus queridos não consigo ver o preço dos iogurtes este sumo também é muito bom faz-me lembrar o sumo que eu comprava lá com polpa olhem ele a gritar parece sumo natural e este é muito bom também trouxe esta farinha para fazer pão farinha de espelta que é muito boa 100% integral vou ver se faço uma receitinha de pão porque não tenho nenhuma no meu canal quero fazer também e olha o pãozinho de lá também são baratas as baguetes as baguetes de pão faz-me lembrar as lá de Andorra quero assim meus queridos este pãozinho ou seja por isso que eu gosto e eu gosto de ir lá ao mercadona porque faz-me lembrar a ver e as baguetes de pão são baratas se vejo aqui também é olha a baguete do pão a 40 cêntimos meus queridos a baguete das grandes bem o pão é muito bom este pão também é por isso que eu digo eu gosto de ir lá gosto de ir lá já vos empatei um bocado porque não dá para eu vos mostrar minhas queridas todo o preço de tudo eu trouxe muita coisa trouxe muita coisa e já guardei muita coisa porque não dá não dá porque tinha que estar dentro do frigorífico olhem trouxe também as coisinhas para a casa de banho estão a ver isto também é barato é um euro e vinte dois são coisas que vale a pena a gente traz o que vale a pena temos que olhar a vida que as coisas se não vamos olhar as promoções e olharmos aos supermercados mais baratos então não vale a pena irmos então eu como sempre gostei foi habituada a ir sempre aos produtos baratos e as promoções lá chamávamos ofertas vamos às ofertas e então eu ia sempre e aqui continuo igual vou ao supermercado vou ao pingo doce beijo não quero é mais caro vou ao continente não quero é mais caro então eu agora gosto de ir ao mercadona mas não quer dizer que eu vá sempre ao mercadona porque ao meio do mês mais ou menos eu vou ao Lidl também também gosto do Lidl de ver os preços que elas às vezes têm boas promoções então nós andámos a ver sempre por isso eu não vos posso dizer que esta compra que dá para o mês que dá para 15 dias não porque eu faço compras uma vez por semana eu sempre vou ver os supermercados e depois não é nós trazemos coisas que não aguanta muito tempo olha o pão temos que andar sempre a comprar a fruta também a verdura hortaliças eu também trouxe já guardei no frigorífico mas às vezes vou à feira buscar tem que ser nunca chega as compras nunca chegam para o mês não podemos dizer esta compra é para o mês não porque nós além desta compra ainda gastamos mais dinheiro noutras coisas e por isso é assim a vida não está fácil temos que olhar as promoções e temos que olhar as nossas vidas porque se nós não tivermos ninguém nos dá meus queridos por isso é assim vou guardar agora o resto das coisinhas tudo na nevera e eu fiquei curiosa com o preço dos iogurtes eu sei que estavam baratos mas não consigo ver o preço dos iogurtes não consigo parece impossível e depois as letras também são tão pequenininhas e agora a gente já está a ter dificuldade em olhar para os preços para as coisas temos que ver com atenção não consigo vos mostrar o preço dos iogurtes mas sei que eram baratos era um euro e tal cada um mais ou menos um euro e dez não era mais amor eu sei que são mais baratos e vale a pena vale a pena ver o trazer estes iogurtes eu gosto muito delas e são muito bons e é da marca acendado tá meus queridos olhem olhem o maradona pensa que eu estou a falar para ele não estou a falar para ti maradona que queres? pois é meus queridos obrigado não se esqueçam de deixar o like subscrevam-se no meu canal quem não estiver inscrito e ativem o sininho para receber as notificações dos novos vídeos meus queridos obrigado por tudo beijinhos e já nos vemos no próximo vídeo tchau beijinhos até o próximo vídeo Tchau, tchau.